Os céus e a terra Tudo Ele fez conforme Ele planejou Alegria fez o homem Para adorá-lo Deu-lhe ainda o privilégio De ser igual a Ele E de nada se orgulhou Mas o homem não entende A vontade de Deus E o dito até pensa Que é maior que os céus Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que sobrou Mas o homem não entende A vontade É pó, é cinza É o barro que sobrou Nasce o homem Também nasce Um mistério E por mais que Ele estude Na ciência Não vai entender Quando Deus criou o homem Eu li um Espírito E esse mesmo Espírito Ele um dia vai requerer Não adianta desculpar-se com a vida Sem você é rico ou pobre Não existe outra saída No final é sempre o mesmo Você sempre termina Onde tudo começou Mas o homem não entende A vontade de Deus E o dito até pensa Que é maior que os céus Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que sobrou É o barro que sobrou Mas o homem não entende A vontade de Deus E o dito até pensa Que é maior que os céus Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que sobrou É o barro que sobrou Aleluia